Val, me mata uma curiosidade, o que é ser rica, na sua opinião? Quando uma pessoa se fala assim, essa pessoa é rica. É, então, eu falo sempre que a riqueza depende muito do padrão de cada um. Mas pra mim, ser rica é você não se preocupar com contas. Ou, você entra numa loja e não pergunta quanto é, aí você já tá rica. Só vai escolher. Você vai pra Paris, numa loja bacana, não pergunta, eu quero isso, isso, isso. Mas eu já tive essa sensação de ser rico. Na 25 de maio. Não, na loja de 99. Eu fui na loja de 99, só bota no carro. Exato, é isso que eu falo, a riqueza depende muito, né? É, isso aí, eu queria passar. Tipo, depende muito do padrão de vida de cada um. Por exemplo, você vai num restaurante, se você não olha para o lado da direita, se você olha pro lado esquerdo, você é rico. Por quê? Porque você não olha pro preço, você olha só pro prato. Não, mas você já tá num restaurante bom, óbvio, né? Não, você tá num restaurante bom, você sabe que é caro. Não, porque... Ah, você tá num restaurante de serve, serve, sabe que é barato. Não, não, um período da... Ha, 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 depois eu que sou loira, ha, ha, ha. Não, não, mas um período da minha vida, eu só comia pelo lado da direita, bicho. Eu falava assim, me dá um prato aqui de R$5,50. Eu não sei nem o que eu ia comer, braço. Você vai vendo aqui, óbvio, pelo número. Me dá um de R$7,50, me dá um de R$7,80. Eu não sabia nem o que eu ia comer, bicho. Agora, depois, com o passar da vida que você vai melhorando, você começa a só olhar pro lado esquerdo. Eu tenho uma história boa, né? Hoje eu tô, né, noiva e tal, ok. Mas antes, né? Tá noiva, tá noiva. Noiva, tá aí, hello. Mas antes, né, muito antes e tal... Enfim, eu conheci uma pessoa, não sei o que, o cara... Ele falou, ah, vamos se encontrar. Eu falei, ah, você passa em casa, a gente toma uma tacinha, depois a gente sai pra jantar. Aí eu abri uma cristal, né? Botei caviar, não sei o que. O cara chega com uma champanhezinha, pobreinha! Aí eu olhei... Juro por Deus. Aí eu olhei, falei, hum, vai dar certo. Aí eu falei... Aí ele olhou o champanhe assim, eu falei, pois é, né? Aí eu falei, ah, deixa aí. Tipo assim, nem liguei, sabe? Não, você não sabe, muito engraçado. Aí eu cheguei no restaurante, ele pegou e pediu aquela champanhe, sabe? Que eu tava tomando. A cristal? É, eu acho que ele tá quebrado até hoje. O cara, na hora de fechar, falou, passem dez vezes, por favor. Eu acho que ele, tipo assim, quis mostrar.